programa Roda Brasil Amigos oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame esse é o nome em materiais de construção Mercado Santa Marta as melhores ofertas da rede super Avenida Alcides Rote e Avenida Tênis Clube programa Roda Brasil Amigos na frente e em todas as frentes Olá amigos estamos chegando com o nosso Roda Brasil Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19 você também que nos assiste através das redes sociais através do nosso Facebook Mariongo Guimarães de Mello através da página do Roda Brasil Amigos através também da página da TV Santa Maria e o nosso programa você sabe ele fica também depositado no YouTube então você tem várias ferramentas para poder nos acompanhar para assistir o nosso Roda Brasil Amigos no programa de hoje hoje a gente fechar o mesmo eu tradicionalmente né trago sempre o prefeito e hoje está conosco e com a nossa alegria prefeito Jorge Porsobom para a gente fazer um balanço né do que foi esse esse primeiro mandato dele e também falarmos sobre projeção para esses próximos 4 anos que vem pela frente então é muito legal a gente receber mais uma vez aqui o prefeito mostrando que a gente está aí com o nosso protocolo de segurança, distanciamento estamos sem máscara, nós estamos aqui com álcool gel estamos no distanciamento, prefeito satisfação, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no nosso Roda Brasil, último programa do ano já parabenizar o senhor pela conquista essa grande vitória sem deixar dúvida, com uma votação expressiva uma diferença realmente muito significativa, que mostra que, como o senhor usou na campanha, que o bem venceu o mal, é isso aí, prefeito, obrigado satisfação poder estar aqui contigo nosso telespectador, um espaço tão importante aqui que, diga-se passagem além de toda a TV Santa Maria, nosso jornal diário TV Santa Maria a oportunidade que vocês deram de debater a democracia isso foi muito importante as tuas entrevistas que foram fundamentais para a gente poder conversar com o telespectador, para poder explicar primeiro, porque que eu queria continuar sendo prefeito, e eu sempre disse não é que eu queria continuar eu queria continuar para concluir aquilo que a gente iniciou e eu estou muito feliz agradecer mais de 71 mil pessoas que nos deram esse voto de confiança nos reconduziram e com certeza nós temos muita coisa bacana para fazer ainda prefeito, eu quero meio que dividir com o senhor aqui vamos fazer assim, vamos fazer os três primeiros anos e depois vamos deixar em 2020 2020, que é um ano diferente que tivemos as questões da Covid esse enfrentamento que nós estamos tendo que balanço o senhor faz desses três anos como é que foi trabalhado desde o primeiro momento da sua entrada na prefeitura? 2017 é aquilo quando tu entra a primeira vez que eu fui prefeito tu entra com vontade de fazer tudo tudo e daí tu começa a ver que tem uma pedra aqui outra pedra ali tu tropeça tu cai tu levanta aquilo que tu tinha vontade não é bem assim tem a burocracia tem o problema a máquina pública toda amarrada nós temos uma lei de licitação a 8666 barra 90 que é um horror essa lei eu tenho aqui pertinho aqui da nossa sede eu tenho a creche Montebello que já era para estar metade dela construída mas por causa da lei que é um horror essa lei nós não conseguimos fazer a creche vamos fazer agora vamos encaminhar uma nova licitação mas 2017 além de ser um ano inicial que tu tem vontade de fazer muita coisa e tu não consegue vai começando até te indignar com aquelas coisas que vão te trancando foi o pior ano por causa da grave crise financeira que assolou o Brasil e todos os municípios foi o pior ano financeiro que nós tivemos em 2018 nós tínhamos que tomar uma decisão muito grande nós tínhamos um problema aqui o nosso governo tinha um problema grave que nós não tínhamos conseguindo superar que era a questão da infraestrutura que eram os buracos de rua e que daí eu sempre disse eu tinha que tomar uma decisão ou tapava o buraco na rua ou tapava o buraco na educação tomei a decisão correta e jamais tomaria outra decisão se não essa de contratar os 508 professores não me arrependo nada do investimento que a gente fez na educação eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os servidores da educação a minha secretária de educação a Lucia Madruga e eu destaco ela com o pessoal da educação pelo trabalho fundamental que tiveram para preparar agora o próximo ano na questão da pandemia depois nós vamos falar sobre isso e evidentemente o secretário da saúde lá o Guilherme Ribas com toda a equipe esses dois que tiveram esse papel fundamental de nos conduzir agora por isso em 2018 a gente fez esse trabalho final de 2018 a gente consegue um financiamento para começar a resolver a pavimentação das ruas começamos a fazer um trabalho e final de 2019 a gente vai lembrar foi setembro outubro novembro e dezembro quatro meses nunca choveu tanto como choveu nos quatro meses de 2019 daí todo o nosso planejamento de recuperação asfáltica atrapalhou e daí em 2020 quando a gente começa a retomar com os projetos prontos as restações prontas daí vem a pandemia e daí sim nós criamos uma série de problemas mas mesmo assim a prefeitura não pode trabalhar o que eu fiquei de uma certa forma triste chateado até quando várias vezes fui entrevistado ah por que que obra só na eleição não é verdade a primeira rua que foi feita foi a Avenida Dores por coincidência na frente da casa do vice-prefeito que perdeu o Lisão Brumim ali foi feita outra assinatura foi lá no final de 2018 depois tivemos a volta em Jobim aí tivemos a Dão Comaceto aqui no bairro Cerrito temos a Oi Pavão com a Domingos Gracioli nós fizemos um conjunto de ruas que foram feitas lá em 2019 não foi feita no ano da eleição ah mas por que que disseram que estão fazendo o ano da eleição sim no ano da eleição nós começamos a atacar uma rua que passa 94% do transporte coletivo que é a rua Rachuelo um problema grave crônico uma obra que demorou mais de um ano para fazer então o pessoal via aquela obra ali ah é o ano da eleição daí viu a João Esposo Bom que foi feita a primeira etapa em 2019 depois foi concluído aí ano da eleição daí eu pergunto tá mas em ano da eleição tu não trabalha então tu fecha a prefeitura daí tem um problema são de 4 anos o mandato 2 anos tem que fechar a prefeitura porque tem eleição presidencial de governador teve eleição de governador e presidente em 2018 e eleição do prefeito em 2020 então em 2018 2020 tu vai fechar a prefeitura não isso é um absurdo tanto é que passou a eleição e continuamos trabalhando não tinha 9 horas da noite tava eu e o Alexandre Lima lá na Gomes Caneiro na rua Marechal Gomes Caneiro quem não conhece a rua é importante ir lá conhecer pra ver a magnitude a complexidade dessa obra que nós estamos fazendo e não vão parar de trabalhar e aquilo ali é um câncer né prefeito horrível horrível tem que dar uma passadinha na rua 7 de setembro também com a Cacimbo de Abreu dar uma passadinha na Tomazete que as obras não pararam dá pra dar uma passadinha aqui no quilômetro 3 saber a unidade de saúde que tá sendo feita dá pra dar uma passadinha lá no alto da Boa Vista onde está sendo feita a unidade de saúde ou seja as obras não pararam de trabalhar e não vão parar nós vamos iniciar 2021 a todo vapor com um monte de obra na rua prefeito prefeito quando se se comentou a nível mundial essa questão da da Covid da da Covid-19 o senhor já tinha uma preocupação com isso já antes digamos daquele período final de fevereiro março ali já estava com alguma sim mas na verdade eu comecei a estudar o coronavírus dia 3 de fevereiro de 2020 não existia coronavírus no Brasil não tinha nenhum caso 13 de fevereiro a gente começou a estudar teve um 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 congresso uma palestra lá com o doutor chego que é um médico fitologista lá na Universidade Franciscana onde estava toda a minha equipe de servidores de saúde eram mais de 800 servidores e estava eu e o Guilherme e o Guilherme e o Guilherme sentado foi quando a gente começou a olhar porque eu sabia que ia chegar em Santa Maria e quando chegasse em Santa Maria eu disse que estava preparado para receber a gente conseguiu fazer todo um estudo 14 de março foi quando eu falei de novo com dois médicos doutora Alexandra aqui da Universidade Federal de Santa Maria e a doutora Jane Costa foi quando me surgiu uma grande preocupação nesse 16 de março a gente tomou a decisão de fazer isolamento social a gente fechou o comércio fechou praticamente fechou a cidade durante alguns dias para a gente poder preparar o complexo hospitalar porque nós não tínhamos nada tinha zero leite SUS zero leite SUS de UTI para o coronavírus e daí conseguimos os primeiros 20 leites os primeiros 10 isso é cidade que forma prefeito essa busca governo federal governo do estado é governo do estado foi papel fundamental que nós tivemos conseguimos lá com o governador Eduardo Leite ele sabia da dificuldade que nós estávamos e por isso a gente conseguiu imediatamente os 10 leites no hospital universitário e 10 leites para o hospital regional isso é até para a gente esclarecer para o nosso telespectador perfeito essa liberação dos 10 leites significa ter o recurso para receber os doentes ou significa a questão do equipamento não é tudo é tudo tem que ter os leitos os leitos respirador tudo com respirador monitor a propósito o candidato que perdeu a eleição para mim mentiu mentiu vergonhosamente que eu não quis comprar respirador isso não é verdade nós somos respiradores de sobra e eu acho que é importante esclarecer isso é importante esclarecer que muitas pessoas nos perguntaram e nos perguntam ainda como o candidato a vice que também perdeu a eleição para nós mentiu dizendo que nós tínhamos desviado o dinheiro do coronavírus para fazer a solta isso é mentira e eu não vou deixar de destacar isso porque aquilo como falou o bem venceu mal mas a verdade é que a verdade venceu isso é mentira estamos tratando de vida não vamos brincar com isso já chega as outras mentiras que criaram mas não vamos brincar de vida então a gente conseguiu os leitos que além de ter os leitos tem que ter autorização no Ministério da Saúde que é quando repassam o dinheiro para o Estado o Estado repassa para o município então não é só tão não é botar 10 camas é isso é exatamente onde eu queria que os senhores conhecessem hoje nós estamos com 30 leitos no Estado Regional 28 ocupados os 30 leitos 28 ocupados só que a lei de tu botar os leitos tem que ter equipe e hoje nós estamos com o problema que está faltando equipe não adianta tu ter um campeonato para jogar 20 times e tu não tem jogador para 20 times então é o problema que nós estamos enfrentando e é aquilo que eu digo nós não adianta não botar mais 10 leitos mais 10 leitos mais 10 leitos mais 10 leitos quando a gente está com um problema sério que as pessoas tem que nos ajudar a se cuidar estamos vivendo agora nesse momento o pior momento da pandemia em Santa Maria nossa em Santa Maria é no Brasil inteiro a gente está vendo na Alemanha e na Inglaterra lá onde determinado fechar tudo entre Natal e Ano Novo que é uma preocupação que nós temos e a gente está fazendo esse enfrentamento aumentou muito o número de pessoas contaminadas ou tivemos há poucos dias mais um conjunto de óbitos por conta do Coronavírus e além disso o número de pessoas que ocuparam leito de UTI eu sei que estamos chegando no final de ano aqui a gente não queria estar falando dessas coisas mas é a realidade nós vamos ter que se cuidar Natal, Ano Novo aquela mania ou melhor aquela tradição que nós temos de reunir familiares e tudo amigo que vem de tudo que é lugar saem os amigos de uma casa vai todo mundo para outra casa pessoal vamos cuidar esse ano vamos ter esse cuidado e eu estou dando sai da minha cabeça eu vou receber o meu pai lá na minha casa ou eu vou na casa dele eu vou ver isso aí também não está certo se o pai vai sair de casa ou não então isso eu estou ajustando se depender de mim ele vai ficar na casa dele mas eu eu tenho que ter esse equilíbrio com o meu pai pelo amor de Deus né Marião certo mas assim ó se eu for na casa dele ou ele for na minha casa que é só o pai e a mãe mais ninguém daí vai não entra sem nós medir a temperatura ótimo é uma sugestão boa vamos botar acho que cada família uma sugestão ótima essa aí bota o medir a temperatura vamos botar também uma coisa que é importante além de lavar as mãos com álcool gel botar um negócio para trocar o calçado bota aquele para limpar o calçado deixa o calçado para o lado de fora deixa o lado de fora fica de pé descalço leva a mão na bolsa para usar a gente mora em apartamento a gente faz isso deixa para o lado de fora já tem uns dentro de casa então eu estou falando isso que é para a gente se cuidar é para se cuidar primeiro eu tenho certeza que nós vamos vencer vamos sim eu não tenho melhor do que nós vamos vencer prefeito até porque como eu te falei né o Marião tem nosso programa lá bola dividida olha no coronavírus a gente ainda está com a bola dividida né mas na tem que dar um chute para longe mas vamos fazer um golaço prefeito bacana essa sua ideia do pessoal realmente quem sabe tem um termômetro ali um medidor e prefeito dentro desse todo esse aspecto desse 2020 o senhor se preocupou também de certa forma com a questão econômica e muitas reclamações como é que o senhor administrou isso aí também prefeito como é que o senhor fez esse meio campo aí é isso não é fácil tu buscar esse equilíbrio entre a questão da saúde e a questão da economia né muitos falavam abrir todo o comércio primeiro que eu nunca quis fechar comércio eu sou filho de um comerciante eu não sei o quanto é importante o comércio só que eu sei que para ter o comércio aberto tem os trabalhadores então a gente tem que cuidar do comércio mas também tem que cuidar da saúde dos trabalhadores da saúde dos trabalhadores eu no sábado sábado na véspera da eleição onde passou o outro candidato gritando que eu não vou fechar o comércio vou fechar o comércio e eu disse para o pessoal eu nunca disse que eu não ia cuidar o comércio só que entre o primeiro cuidar o comércio cuidar da saúde dos trabalhadores eu estava cuidando da saúde dos trabalhadores não adianta eu ter uma loja uma servidora eu moro na Nova Santa Marta moro na Tancrano do Neves claro, Fernando Ferrari Salgado Filhos Fernando da Rocha e sem pegar ônus tem que vir então a gente teve esse cuidado todo esse ponto de equilíbrio dialogamos bastante conversamos com todas as entidades conversamos com o sindicato dos trabalhadores nós já falamos só com as entidades que foi importante conversa nós vamos conversar com o sindicato dos trabalhadores isso a gente buscou esse equilíbrio na verdade Santa Maria é a cidade que praticamente ficou 15 dias 7 dias o comércio fechado e nunca mais fechou isso é também fruto de um trabalho que a gente buscou de muito diálogo que nós não vamos abrir mão e continuar fazendo esse diálogo o senhor acredita se não tivesse tido tomada digamos essas medidas iniciais ali a sua preocupação logo não estava ferrado estava não estava ferrado a grande verdade é essa não estava ferrado hoje tem lá todos os estudos que mostra a questão dos primeiros 15 dias que a gente conseguiu segurar a curva o pico nós tivemos dois picos um foi em agosto se eu não me engano onde disparou outro agora que disparou também mas mostra claramente que aquelas medidas que a gente tomou lá no início foram fundamentais para hoje a gente definir o número de mortes era para ter mais que o dobro de mortes em Santa Maria seguindo as medidas que os especialistas tem lá e que me orientam porque eu sempre falei que eu sou prefeito mas sou advogado e não sou médico então todas as vezes que tinha que tomar alguma decisão a gente buscava amparo nos médicos e ainda falando nessa questão da economia prefeito essas medidas que torna o taxa junto com a equipe aí elas tiveram uma contribuição boa ou não? não, não tenho a menor dúvida que todas as medidas que nós tomamos impactou alguns setores da economia não dá para dizer que foi toda a economia que eu fui nesse dia não foi no Pedro Campanha fui numa loja lá comprar uns pisos para botar lá em casa que tinha quebrado e o cara me disse olha eu contratei 68 pessoas o que eu faturei até agora eu faturei 40% a mais do que eu faturei todo ano passado então o pessoal de construção civil teve um crescimento um crescimento um crescimento um crescimento grande supermercadista farmácia bom, onde é que nós tivemos problemas? são setores pontuais mas problemas sérios por exemplo o comércio vestuário a questão dos calçadistas também tivemos problemas as ruas escolares a escola e a educação infantil privada os músicos estamos tendo esse problema sério o pessoal das quadras de esporte o pessoal dos eventos então o importante é que nós detectamos e sabemos onde tem um problema para poder ver de que maneira nos vamos ajudar por isso que a gente criou o projeto Juro Zero onde a prefeitura faz o financiamento a prefeitura o cidadão faz o financiamento de até 5 mil reais e a prefeitura vai lá e paga todo o juro até esses dias tem um senhor o dono do Bavam me mandou uma mensagem me agradecendo prefeito fui lá fiz o financiamento já estou com o dinheiro na minha conta aí que ela agradeceu eu disse não precisa agradecer tudo que a gente puder fazer a gente tem que se ajudar nesse momento é uma forma de ir de encontro prefeito digamos que por exemplo o senhor tivesse que entregar o mandato agora o senhor estaria digamos no fechamento com a missão cumprida não falta muita coisa para fazer eu sempre disse essa burocracia eu nem vou reclamar tanto da pandemia porque nós não paramos de trabalhar na pandemia mas a burocracia que a gente teve nos três primeiros anos emperrou muito você emperra muito é por isso que eu sempre disse que eu sempre sustentei que o mandato tinha que ser um período maior cinco talvez seis anos acho que cinco anos era o ideal e sem reeleição sem reeleição então mas hoje nós temos essa essa legislação legislação né e daí eu tenho certeza que nesses próximos quatro anos nós vamos concluir aquilo que a gente prefeito antes de nós falarmos dos compromissos assumidos em campanha um dos fortes motes da sua campanha foi a regularização fundiária lá da nova Santa Marta das outras regiões 508 novos professores duas novas creches mil e cem vagas da educação infantil reabertura do hospital regional central telefônica do SAMU reabertura do restaurante popular basicamente em cima disso aí vai ter segmentos as questões aí com certeza com certeza absoluta até porque na educação infantil nós vamos abrir novas vagas né vão ter que buscar dinheiro para abrir novas vagas porque muitas crianças da rede privada que fecharam o pai não tem condições viram para o município e o município vai ter que absorver mas a gente já tem um planejamento quando eu dizia que nós estávamos preparados para trilhar um caminho seguro em direção ao futuro só que o futuro já começou que é o planejamento que a gente está fazendo agora que a gente já fez para preparar o ano que vem mas nós não temos não sei mais por exemplo a central telefônica do SAMU hoje são 12 horas nós vamos passar para 24 horas os 10 leitos de UTI do hospital regional que eu disse que nós ia para 30 já estamos com os 30 ali nós temos 40 leitos clínicos hoje vamos para 120 leitos clínicos né então as duas creches que nós fizemos vamos fazer mais 5 creches inclusive a primeira vai ser a Montebello a segunda vai ser lá na Nova Santa Marta a terceira vai ser tem umas que já estão em construção né não não tem duas unidades que estão em construção duas unidades de saúde que é uma no Alto da Boa Vista na Nova Santa Marta e outra que no quilômetro 13 que está são dos ventos ali então o trabalho não vai parar a verdade é que nós estamos continuamos e tem um monte de coisa essas obras citadas aí desses compromissos prefeito eles já são verbas que estão já alocadas garantidas é verbo garantido né é que tudo vai decorrer do cronograma de trabalho tudo que eu falei na campanha tem verba garantida tudo as anos de saúde as creches isso são verbas garantidas a conclusão da avenida Dom Ivo que nós vamos fazer o aeroporto que tem creche que tem verba garantida mas também tem o planejamento de futuro que a gente vai que a gente quer ver estamos pensando em dois viadutos que são importantes para a cidade a perimetral que liga aqui a universidade até a instância de um ano ou seja nós estamos pensando maior a felicidade que eu particularmente fiquei que a gente se empinhou bastante antes da eleição não fomos oportunistas na eleição que é com relação a vinda da escola de sargentos do exército para Santa Maria aliás que está pelo segundo já estamos no segundo turno já estamos no segundo turno já estamos no segundo turno e a diferença e outra coisa o que que pesa mais disso aí perfeito até para o pessoal entender aí também a escola de sargentos do exército serão 6 mil pessoas que virão para Santa Maria são 250 milhões que ficarão em salário na cidade de Santa Maria 1 bilhão e 200 milhões de reais de investimento só em infraestrutura e mais toda uma vila militar são milhares de apartamentos que serão construídos e tudo isso girando o dinheiro aqui em Santa Maria vai comprar no mercado na padaria no açougue na quitandinha na farmácia então é um grande volume de dinheiro que vai girar em Santa Maria e além disso Santa Maria passa a ser o maior contingente militar do Brasil ou seja nós vamos ganhar um monte vai agregar muito isso na cidade de Santa Maria e nós estamos no segundo turno porque nas 16 cidades foram selecionadas as três nós brigamos com quem hoje perfeito as outras duas o exército não divulgou até por setor da inteligência eu nem estou preocupado com as outras duas então eu fiquei feliz Santa Maria e mais vou até dizer daqui a pouco já estamos garantidos a escola de sargentos vai ser que nem a minha eleição vai ser ó goleada pode ser pode me cobrar prefere que tipo desrequisitos assim eles pedem mais e que talvez o seu tempo de certo problema nós estamos todos eles queriam uma área que tivesse um quartel que fosse do exército nós temos mas que nem uma área que fosse do quartel que tivesse as unidades em volta nós temos que nem uma área que fosse do quartel que tivesse as unidades em volta e fosse perto da cidade nós temos ou seja a qualidade de vida complexo hospitalar cidade segura que Santa Maria tem índice de criminalidade universidades complexo de universidade para os filhos do militar nós temos tudo nós não vamos perder o aeroporto vai aumentar agora também o aeroporto vai aumentar ou seja não vamos perder a bem da verdade quem me conhece eu não nasci para perder nós não vamos perder essa escola isso é bacana é um baita do presente de final de ano é uma baita porque isso aí a economia vai fomentar a economia todas essas questões que você citou isso aí vai ter um fomento tem gira é geração de emprego e renda na cidade de Santa Maria porque aqui em Cabo B nós vamos ter vamos ter 133 milhões de reais de investimento na rede de tratamento de esgoto fazer todo o esgoto tratado de Camobi então nós vamos sair de 56% para 84% de todos os esgotos tratados de Santa Maria então Santa Maria vai dar um grande pulo está avançando muito e vai avançar muito mais prefeito agora dentro então desses compromissos quais são os primeiros que o senhor vai já demandar aí bom nós temos várias ações que já estão em andamento então nós vamos continuar agora nessas obras Dom Ivo ali que é uma baita a Dom Ivo uma obra também não vai parar não vai parar nós vamos pegar isso que está em andamento e vamos tocar antes de estar iniciando novas coisas vamos tocar o que está andando que se não eu já sei como é que funciona inicia um para depois inicia um outro vamos tocar o que nós estamos em andamento eu fiz questão de lhe falar isso aí porque também o senhor conversava muito da questão daquela ligação lá da estância do Minuano até o País ali né sim mas daí tu não adianta tu iniciar uma obra sem tu estar com o planejamento que vai ter que ter uma rótula lá no Minuano vai ter que ter uma rótula aqui no País então isso aí nós estamos ajustando agora entre o dia 6 e dia 8 de janeiro o Zé Antônio com a equipe dele me entregam o projeto pronto entregam o projeto pronto o dinheiro nós já temos garantido e vamos tocar a obra Prefeito em termos de reformas administrativas o que o senhor pensa? Bom nós só vamos encaminhar uma reforma administrativa a partir do ano que vem né metade de fevereiro do ano que vem nós vamos organizar agora primeiro vamos corrigir os erros a gente já sabe onde ter o problema encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto para criar a Secretaria de Esporte né importantíssimo né não deu certo votar esporte cultura junto não deu certo era o meu desejo mas não deu certo vamos criar uma Secretaria de Esporte específica né e criar uma Secretaria de Habitação também específica tá porque nós temos muitas áreas para regularizar só na Nova Santa Marta foram quase 3 mil realizações mas são 4.256 nós temos muitas áreas para regularizar então nós vamos com essas duas Secretarias a gente extingue as Secretarias extraordinárias estamos cortando muitos CCs que tinha então nós vamos ficar isso não vai ter um problema econômico financeiro não vai ter impacto financeiro só que agora nesse momento a gente tomou uma decisão no meu primeiro ano do governo vamos reduzir Secretaria reduzir Secretaria reduzir até porque é bonito dizer que vai reduzir Secretaria o que não pode reduzir a prestação de serviços a execução o resultado e aí eu tive problema com a redução Secretaria então a gente vai fazer toda uma avaliação completa com a equipe que vai fazer não já estamos fazendo e eu quero agradecer ao Rodrigo 10 tu tirou a palavra da minha boca ia ter perguntar agora meu vice-prefeito uma pessoa maravilhosa engenheiro civil altamente respeitado por toda a categoria por toda a categoria justamente eu ia ter perguntado o que tu pretende o que tu projeta para o Rodrigo eu já falei isso pessoalmente para ele eu acho que foi para mim que não tinha uma relação muito direta com ele mas foi uma surpresa extremamente agradável ele é maravilhoso fantástico aquilo que eu brinco ele iniciou na campanha carreata era mãozinha assim depois já era assim depois já era mais alto depois já abanava depois já tirava beijo já estava com a bandeira estava com a bandeira mas assim o Rodrigo 10 é uma pessoa maravilhosa foi presidente da Câmara de Indústria do Comércio Santa Maria Aruncio Cassini foi presidente do Sindicato da Constituição Civil duas vezes então é uma pessoa que tem esse trabalho muito forte que vai ter está tendo já está fazendo agora na questão da retomada do desenvolvimento econômico na questão pandemia e pós pandemia então vai ter um papel fundamental e nessa questão nessa questão da administração da reforma administrativa que envolve que envolve um problema sério que a gente tem na análise de projetos ali onde envolve toda a construção civil ele vai ter toda a expertise dele do lado de lá do balcão vai vir pro lado de cá do balcão e vai ver que não é tão barbada quando ele pensava ele vai dizer ah mas o que vai acontecer ele vai trazer as soluções da iniciativa privada pra gente aplicar dentro do poder público eu acho que tem duas questões importantes perfeito a questão de que ele é um engenheiro sabe das questões de empresa da obra mas também foi presidente da Cacismo quer dizer tem essa relação com o empresariado sabe das questões isso é importantíssimo é importantíssimo porque é importante quando tu está de um lado do balcão e depois tu consegue vir pro outro lado porque enquanto tu está pro lado de fora lá da prefeitura tu acha que é tudo fácil aqui dentro e é bacana de ver também as pessoas que trabalham na prefeitura algumas que trabalharam no prefeitura não trabalham mais que trancavam tudo hoje quando estão na iniciativa privada vê que tinha que ser diferente então é uma baita experiência eu tenho certeza que ele vai ser um grande um grande parceiro e posso afirmar pra ti garantir pra ti pra ti nossos telespectadores esse meu vice não vai me abandonar em hipótese alguma vamos concluir o mandato até o dia 31 de dezembro nós vamos estar junto com absoluta certeza pessoa maravilhosa tem caráter tem conduta e já demonstrou todo o trabalho por sol altamente respeitado então eu estou feliz prefeito só pra voltar um pouquinho na questão da covid a questão da vacina prefeito como é que o senhor vislumbra essa questão de compra de aquisição como é que está o que o senhor já sabe a respeito disso aí tem uma decisão no ministério de saúde o governo federal vai mandar distribuir as vacinas para o município que é aquilo que eu acreditava mas se por dentro do governo federal não comprasse a vacina nós íamos comprar a vacina da onde ia tirar dinheiro da onde tivesse que tirar nós íamos buscar dinheiro em tudo que era lugar tivesse que vender metade da prefeitura para comprar a vacina nós íamos vender inclusive eu fui questionado como é que vai ser a vacinação tem o critério os prioritários que envolvem o servidor da saúde os idosos a gente conseguiu num trabalho na reunião que eu tive com o governador Eduardo Leite que colocou também no grupo prioritário que nós já tínhamos feito isso aqui em Santa Maria a questão dos professores e os servidores da segurança pública então a gente também conseguiu colocar isso no grupo prioritário mas principalmente Marion a gente está com um grupo pronto um planejamento estratégico para aplicar a vacina quando chegar a vacina aqui nós vamos atender em três turnos amanhã, tarde e noite descentralizado vamos fazer drive-thru vamos atender alguns locais por exemplo alguns shoppings o shopping popular ali o nosso o cameló da maneira que a gente chama eu fui com a equipe lá nós vacinamos o pessoal lá dentro fomos no Royal lá no shopping Royal fomos no shopping Praça Nova fomos no frigorífico fizemos ações descentralizadas isso nós já temos tudo pronto para fazer quando chegar a vacina porque isso aí é uma coisa que pelo que se está se falando pode ser já em breve para virar do ano a gente quer imediatamente isso porque a gente vem falar muito das questões das capitais mas pela pela questão do teu trabalho da comissão de convite já está bem adiantada essa questão aqui em Santa Maria nós estamos com isso um planejamento pronto chegou a vacina estamos com a equipe pronta eu já vacina daí me perguntaram eu falo bom vai vacinar quem por mim vai se vacinar todo mundo tá mas aquele que não quiser se vacinar bom nós vamos buscar uma medida judicial sabe por quê eu não posso tratar a tua liberdade individual não quero ser vacinado com relação a liberdade coletiva quando o direito coletivo eu não estou tratando só da tua do teu desejo de receber a vacina eu estou tratando de milhares e milhares de pessoas que estão correndo o risco de morrer pela tua decisão individual prefeito final de ano temos aí o IPTU enfim essas questões como é que tu está se trabalhando isso aí também eu vi que tu colocaste aliás o setor da economia da prefeitura finanças de que por exemplo décimo terceiro já foi pago por servidores quer dizer equilíbrio financeiro responsabilidade financeira isso que eu sempre falei durante toda a campanha é importante o gestor quem quer governar uma cidade tem que saber onde vai botar o dinheiro você tem que saber cada centavo saber quanto que tu faz a captação não adianta ir para debate estudar o orçamento para ir para debate você tem que saber o orçamento como um todo e aí eu posso dizer desde o primeiro momento eu estudei o orçamento inclusive o orçamento de saúde que é um dos orçamentos mais complexos que nós tínhamos bacana bom então a questão do IPTU também agora o pessoal tem que digamos assim na medida do possível que houver a possibilidade de antecipação de paga, desconto porque isso aí também ajuda o IPT esse equilíbrio com o financeiro ajuda esse equilíbrio a gente está pedindo quem puder pagar antecipadamente vai lá e pague isso é importante para o município neste momento que a gente está enfrentando esse período de muita dificuldade agora legal como é que nós estamos aí Ademir mais uns 10 minutos tá legal então vamos fazer mais uns 10 minutos com o prefeito só queria uma água dá uma o João pediu para o conseguir uma água já em seguida para a gente prefeito a questão então para da saúde nós já falamos um pouco educação como é que tu está vendo essa questão das aulas não presenciais presenciais como é que está esse imbróglio aí ainda essa é uma questão que a gente vai depender do que vai acontecer a partir do ano que vem nós vamos levar os alunos para a sala de aula quando a gente tiver segurança nós planejamos nós preparamos para enfrentar a situação mas talvez a aula seja híbrida um pouco remoto um pouco presencial né daí nós vamos ver como é que nós vamos equacionar isso aí essa questão dos professores aí essas 508 já estão em atividade todos já trabalhando são 508 concursados concursados não é contrato temporário a maior contratação dos professores da história de Santa Maria isso aí tem uma relevância muito significativa porque sempre se falou e se brigou por falta de professores e nós conseguimos zerar hoje nós zeramos o déficit mas principalmente não é só a contratação do professor é o investimento que nós temos os professores é o projeto cuidando de quem cuida ou seja nós conseguimos buscar além de ter uma tranquilidade de pagar o salário do servidor rigorosamente em dia nossa obrigação eu sei mas tem que ter o dinheiro então pela responsabilidade financeira a gente conseguiu fazer isso pagar o salário do servidor rigorosamente em dia e quando a gente fala na questão da educação além dos professores a gente também trata dos alunos Santa Maria foi escolhida primeiro lugar em qualidade de educação da região sul Paraná Santa Maria de Rio Grande do Sul em 2019 muito bem estamos conversando com o prefeito Jorge Poçobon a gente está trocando um passe aqui muito legal porque fazemos um balanço daquilo que foi realizado nos primeiros quatro anos e agora o que nós já projetamos para o 2021 que vem por aí o prefeito já falou sobre as obras já falou sobre os compromissos dele assumido em campanha falamos também um pouco sobre as questões de reforma administrativa o que mais prefeito que a gente pode falar para o nosso telespectador para o povo de Santa Maria falar de alegria falar de amor nós temos que saber que tem muita coisa Santa Maria é uma cidade maravilhosa também tem as pessoas nós temos que pegar o péssimo exemplo que teve na campanha o péssimo exemplo onde falaram de mim falaram da minha família criaram mentiras absurdas vamos pegar esse péssimo exemplo vamos transformar todo o ódio a que eles perder eles vão transformar em amor em amor pela nossa cidade eu sou muito otimista eu tenho certeza nós vamos ter um 2021 muito melhor muito melhor tivemos 2020 temos um bom trabalho para fazer e eu quero fazer um desejo muito especial um feliz ano novo com paz com alegria repito com amor se nós pegar aquelas 5 regras de vencedor que eu falo sempre vamos aplicar 5 regras de vencedor para o ano que vem que é a regra número 1 que é o foco e o planejamento o que nós queremos o que nós queremos focar um ano excelente vamos fazer o planejamento a segunda regra do vencedor teremos o problema nós queremos ter problema então vamos ter coragem de terminação de enfrentar os problemas que é a segunda regra do vencedor a terceira regra do vencedor ter fé mas a primeira fé é acreditar na gente acreditar em nós ter fé na gente nós vamos conseguir a quarta regra do vencedor trabalho trabalho a única vez que o sucesso vem antes do trabalho é lá no dicionário não existe sucesso em trabalho nem em trabalho que tu não faça obtenção de sucesso e a quinta regra do vencedor para mim é a mais importante não adianta ter foco de planejamento ter coragem ter nação ter fé ter trabalho se tu não tiver a regra mais importante que é o amor se a gente fizer tudo isso com amor tenho certeza 2021 vai explodir de alegria de felicidade vamos derrotar o coronavírus não tenho certeza absoluto e aquilo que eu falei trilhar um caminho seguro em direção ao futuro quando o futuro já começou agora então obrigado em coração obrigado Santa Maria que me concedeu essa linda missão de ser mais uma vez prefeito da cidade que eu tanto amo e por certeza tudo que nós vamos fazer agora vai ser aquilo que eu sempre disse com responsabilidade com absoluta transparência e olhando no olho das pessoas muito obrigado em coração obrigado Marião que está aqui com vocês brigar com ela a equipe porque não é eu e Marião aqui tem uma equipe aqui no lado que não aparece isso tem um papel fundamental porque se não é eles lá escondidos no anonimato eu não podia estar aqui fazendo esse papo com vocês um grande balanço geral tivemos a bola dividida e agora o balanço geral prefeito só para encerrar o senhor falou até acho no nosso bola dividida que não vai ter carreata não vai ter passeata vai ser uma posse bem tranquila agora o dia primeiro a posse vai ser nós estamos ajustando os detalhes não vai ter passeata não vai ter carreata não vai ter festa não nós vamos ajustar nós estamos preocupados a situação é preocupante e nós vamos ter tempo depois para comemorar bem da verdade quem tem que comemorar essa eleição não é não foi a vitória essa vitória foi a vitória da cidade de Santa Maria pode ter certeza absoluta que quem a gente quer que comemore é a cidade no outro momento a gente quem sabe a hora que passar tudo a gente faz até uma festa para comemorar mas agora o nosso foco absoluto é matar esse bicho desgraçado inimigo invisível e traiçoeiro mas aqui em Santa Maria aqui tu não vai levar o seu coronavírus prefeito na câmara ali só um desejo então um ano novo para todo mundo aí feliz ano novo paz, alegria, amor tenho certeza que nós vamos vencer vencer tudo até porque aqui nós queremos tudo de bom com o Marião e o Jorge Pozol um abraço para todos vocês prefeito obrigado por ter vindo grande ano eu só sim né Marião eu quero alegria a festa vamos lá vamos vencer superar as dificuldades tenho certeza muito bacana a gente fica muito feliz e recebeu o prefeito aqui no nosso estúdio no nosso Rada Brasil Amigos nosso programa que é o programa mais antigo da grade aqui do canal 19 e já citou eu sempre faço questão dessa referência prefeito por exemplo a nossa central de áudio ali imagens o cinegrafista o Ademir Lima ali que é um extremamente competente a Janine App é a nossa diretora de jornalismo a Thais Trevisan é a nossa gerência administrativa diretor o André Trevisan que é o nosso grande comandante né agradecer hoje a presença do Fera aí também do Diego Fera e também do Chitão que vieram acompanhar o prefeito aqui toda a equipe e desejar também a todos um feliz ano novo a todas as pessoas que estão ligadas aqui no nosso Rada Brasil Amigos né então a gente vai deixar esse programa rodando por alguns dias e depois em 2021 se Deus quiser a gente volta com um novo Rada Brasil para todos vocês feliz ano novo a todos obrigado prefeito Jorge obrigado a todos até o próximo Rada Brasil obrigado programa Roda Brasil Amigos oferecimento EP Mecânica Multimarcas Rua 24 de Fevereiro Walter Beltrame esse é o nome em materiais de construção mercado Santa Marta as melhores ofertas da Rede Super Avenida Alcides Rote e Avenida Tênis Clube Programa Roda Brasil Amigos na frente e em todas as frentes Rada Brasil Amigos 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 Amigos O que é isso?